Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei Lembra da ladeira meu, toda sexta-feira meu Melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu Eu tanto fiz, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis Torcedor dos Santos, desse pão e circo eu também quis Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei sem buscar atalho Sem pisar em ninguém, sem roubar também Então sei que hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho Deus olhou pra mim, disse assim, escuta neguim Pega esse caderno, escreve em cada folha até o fim Eu disse senhor, sou tão timido, sinto mó pavor Só subi no palco, a perna congelou Mas rodei o Brasil, CD na mochila, fui 50 mil Mão em mão, na rodoviária passando mó frio Quem viu, viu, Curitiba meu tesouro Foi estouro, 25 mil, tio, DVD de ouro Triunfo bombou, Leandro estourou, Michel prosperou Tem valor, só trabalhador, homens de valor Minha cor não me atrapalhou, só me abençoou Quem falou que era moda hoje, felizmente se calou Vai, vai lá, não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila, moleque de vila Já fui vaiado, já fui humilhado Já fui atacado, fui xingado, ameaçado Nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado Homenageado, premiado pelos homens Por Deus abençoado, aviso o Rony que hoje é nóis Não tem show, tô sem voz Se o Danilo não colar, vou buscar de cross Se o Marques chegar, grita o madrão Liga a mó função Sem churrasco, sem fiasco, tiro espinha do salão Já cantei com o Mano Brown, com o Ed Rock e com o Elion Com o D2, com o MV, dei um abraço no chorão Aprendi a fazer freestyle no busão Hoje é o mesmo freestyle, só que a gente faz no fundo do avião E hoje eu acordei chorando, porque eu me peguei pensando Será que lá de cima minha véia segue me olhando? Será que se me olhando ela ainda tá me escutando? Será que me escutando ela ainda tá se orgulhando? Hoje tanto faz, putaria tá demais Mas ninguém se liga mais, mas ninguém respeita os pais Mas pra mim tanto faz, porque ainda tem racionais Pra quem quer diferente tem oriente, hi guys Raps nacionais, rostos diferentes, os mesmos ideais Salve sabota e todo rap sem lorota Os mano gosta de ir no Twitter xingar o Projota Mas trai a mulher e não abraça a mãe faz uma cota Desde os 16 tô aqui, outra vez vou sorrir Vou cantar, vou seguir, vou tentar conseguir Se quer falar mal, fala daí Mas meu público grita tão alto que Já nem consigo te ouvir Olha lá o outdoor com meu nome Me emocionar não me faz ser menos homem Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come? Eu não morri e nem comi, eu fiz amizade com a fome Sai, sai lá, não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila, moleque de vila Moleque de Vila Moleque de Vila Não vacila Moleque de Vila Moleque de Vila Moleque de Vila Tchau, tchau.